Antes do Big Bang, a pergunta sobre o que existia é um dos maiores mistérios da cosmologia e física teórica. O Big Bang é considerado o evento que marcou o início do nosso universo, ocorrendo há cerca de 13,8 bilhões de anos. No entanto, entender o que veio antes desse evento vai além do nosso conhecimento científico tradicional e penetra no campo das hipóteses e teorias abstratas. Uma das ideias principais é que o tempo e o espaço como os conhecemos começaram com o Big Bang. Portanto, perguntar o que havia antes pode não fazer sentido da forma como entendemos essas palavras. Segundo a teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, tanto o espaço quanto o tempo são componentes de um único tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. Portanto, se o Big Bang realmente marcou o nascimento desse tecido, então não haveria um antes, porque o próprio conceito de anterioridade deixa de existir sem o tempo. Outra teoria é a do universo cíclico, que sugere que o Big Bang não foi um evento singular, mas parte de um ciclo eterno de expansão e contração. Nesse modelo, o universo passa por ciclos intermináveis de Big Bangs e Big Crunches, onde cada Big Bang é seguido por um período em que o universo se expande, eventualmente parando e contraindo de volta em um único ponto. Apenas para explodir novamente. A teoria da inflação cósmica, introduzida por Alan Booth, também oferece uma perspectiva. Ela postula que o universo passou por um período extremamente rápido de expansão exponencial logo após o Big Bang, mas o que causou essa inflação e o que existia antes dela ainda são questões em aberto. Algumas hipóteses extrapolam além da física conhecida. Há especulações sobre a existência de outros universos, possivelmente parte de um multiverso, com o Big Bang sendo apenas um entre muitos, cada um com suas próprias leis da física e constante expansão. Essa ideia é muitas vezes relacionada a teorias de cordas e de gravidade quântica. No nível quântico, alguns físicos sugerem que o próprio conceito de tempo pode emergir de fenômenos mais fundamentais que não se comportam de acordo com nossas intuições espaciais e temporais. As flutuações quânticas, por exemplo, poderiam ter dado origem ao universo observável a partir de um estado de nada quântico. Essas flutuações são permitidas pelas leis da mecânica quântica e sugerem que nada pode realmente ser um campo de grande atividade e potencial. Em última análise, as respostas definitivas sobre o que havia antes do Big Bang ainda escapam à nossa compreensão. Físicos, cosmólogos e filósofos continuam a elaborar teorias e experimentos para tentar sondar essa questão. Eventualmente, poderemos descobrir novas leis da física ou obter dados de experimentos que nos permitam entender melhor esse enigma primordial.